Toda menina gostaria de ser modelo, pensando numa vida de fama e glamour. Mas você sabia que já houve tempo em que as modelos tinham que fazer sua própria maquiagem e trazer as roupas de casa? Pois é, a gente encontrou com o Bruno Luzneano, uma modelo dos anos 70 e 80, aqui nos corredores da São Paulo Fashion Week, e ela contou essa história pra gente. Tinha que saber se maquiar, você tinha que saber andar, você tinha que saber posar, e muitas vezes as pessoas te pediam ainda pra trazer a produção, por que não? Existiam cachês milionários na sua época de modelo como existe hoje? De jeito nenhum, imagina. Pelo contrário, também era uma profissão que a gente meio sussurrava, ficava meio com vergonha de dizer. Eu quando me perguntava, não, mas você é modelo mesmo? Eu falava, não, não, de vez em quando, nas horas vagas. Imagina, era top model, mas era melhor não falar, não pegava nem bem. 15 anos depois de São Paulo Fashion Week, essas meninas todas modelas com cachês milionários, como é que aconteceu tudo isso? Como é que você vê esse movimento das meninas todas quererem ser modelo? Bom, olha, eu acho que a gente entrou num mundo muito diferente, né, que a imagem é uma coisa muito importante, né, principalmente a partir do ano 2000. Eu acho que as meninas, mesmo jovens, estão muito mais preparadas, tem agências, tem agentes, tem gente ensinando a andar. Você trabalhou com alguns dos maiores fotógrafos brasileiros. Quais foram, assim, as suas grandes parcerias na fotografia? Bom, eu trabalhei anos com o Miro, né, com um fotógrafo maravilhoso, mas, assim, na época dizia-se que eram dois dos grandes fotógrafos de moda, o Miro e o Trípoli. Aí tinha umas modelos que trabalhavam com o Trípoli e as mulheres que trabalhavam com o Miro. E eu era, trabalhava sempre com o Miro, era tipo a musa do Miro, aí outras pessoas eram musas de outros fotógrafos. Mas a gente trabalhava com todos os fotógrafos. O Miro chegou a fazer uma exposição totalmente dedicada a você, não foi isso? Sim, Brony é modelo ideal. A nova geração te procura para saber mais sobre moda e sobre ser modelo? Não, tudo é. Enfim, eu trabalho na área também, né, mas as pessoas têm uma enorme curiosidade também sobre o passado. Adoram as revistas, perguntam onde podem encontrar a Vogue Vintage. Muita gente fala também que as modelos, hoje em dia, elas começam muito jovens, elas são muito garotas e tem todo um estímulo do mundo da moda para que elas sejam magras e isso encorajaria a anorexia. Não só a anorexia, mas os distúrbios alimentares. Como é que você vê todo esse folclore? Olha, eu vejo assim, modelo, bailarino, quem faz equitação, tem que ter um corpo adequado para foto, né? Agora eu acho que tem um limite também. Eu acho que há uns três anos atrás, assim, foi meio o pico, assim, da magreza absoluta que nem é bonita sequer, né? Você acha que as meninas começam realmente muito cedo? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a idade ideal é 16 anos de idade. Eu comecei a trabalhar antes dos 16, mas eu acho que 16 é a idade ideal. Eu acho que antes disso tem que pegar leve. Você deixaria sua filha ser modelo? Sim, sim. Se a pessoa quer, curte, gosta, como eu, que adorava a moda, recortava todas as coisas de moda antes de ser modelo. Então aí eu acho que mais é uma profissão e como toda profissão exige muita dedicação. Não é uma brincadeira, é uma profissão. Não é uma profissão.